Boa tarde, bom dia, boa tarde né, estamos de tarde, estamos aqui na dependência agora do Hulk do Brasil, a nossa chegada ali né, ali a marca do caminho da Frido né, e você vê que os pares não estão sendo montados, por aqui tem coisa de ônibus, uma linha, aqui o Hulk do Brasil né, agradecer aí aos nossos inscritos, e por ali a Império Musical, aqui a esposa do caminhão da Frido, e ali o caminhão da Império Musical descarregando né, pra que mais tarde, um grande encontro aí de duas radiolas, duas potências, aqui o gerador, caminhão da Império, compartilhadores aqui, primeira mão, Fido FM, acho que é duas colunas para cá, três, não sei, batidores, o do rio tá com as rapazes? E aí O frio DFM, os partidores que vai lá por aqui, o cerco, a estrutura, o intério. Batidores, mais tarde é o teste. Batidores, da montagem, aquele comentário sobre radiola. Vocês já sabem, né? O Feito comprou aqui, a estrutura na radiola, a área efêmica com uma superpotência também. Então você dá pra tirar, né? Aquilo que aconteceu no passado, aconteceu, só que as coisas são outras, né? As coisas hoje são outras, as coisas mudaram muito. Não vou comentar muito não, porque senão as pessoas vão curir muito as pessoas que não tem nada a ver. Então é melhor, como diz o ditado, melhor só vocês darem opinião mesmo. É melhor coisa. Então vamos deixar por aí. Muito obrigado. 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 Obrigado.